Idosos começam a ser vacinados contra a Covid-19 em Flores da Cunha. Veja como irá funcionar as aulas híbridas na Rede Municipal de Ensino. Fique com a gente! O app Notícias começa em instantes. Oferecimento Florence. Fante 50 anos. Juntos crescemos e escrevemos novos caminhos. Olá! Quarta-feira, 10 de fevereiro, está começando agora mais uma edição do OF Notícias. E hoje foi um dia de muita alegria para o público da terceira idade. Alguns idosos com mais de 85 anos foram vacinados contra o coronavírus aqui no município. Começou a vacinação na população idosa de Flores da Cunha. A fila se formou bem antes de iniciar as atividades. Idosos com mais de 85 anos receberam a dose da Coronavac. É ruim, mas o que vamos fazer, né? Tem que aguentar. E está firme e forte, aguentando, está em casa? Eu faço tudo, trabalho tudo. Aonde que o senhor trabalha? Em casa? É. Faz tudo? Faço tudo, faço o que precisar. Faço até uma cera com a taipa, o que for precisa. Mas, então está firme e forte para chegar no 100 agora vacinado. É, eu não sei se eu chego, mas eu queria chegar. Mas eu acho que chego, se Deus quiser. E me diz, como foi ser vacinada? Tu gostou? Estava esperando a vacina? Agora? Isso. Sim. Estava esperando. É, e foi bom? Foi tranquilo? Doeu? Sim. Não, não. Tudo certo? Tudo. Dá para viver mais muitos anos ainda? Bom, eu acho que sim. Chegar no 100? Pode ser. Pode ser? A minha saúde, por enquanto, sim. Ah, mas então agora vacinada vai longe. É, tomara que sim. Eu estava esperando. E foi bom? Sim. Tu tinha medo do coronavírus? Não. Medo nenhum? Eu não tenho medo. Eu não vou pegar. Não vai pegar? Isso aí, tu é firme e forte. Sou forte. E meu avô veio tudo para a Itália. Das vacinas recebidas em flores, 320 foram para os idosos. Possivelmente não terá vacina para todos, mas em breve deverá chegar mais uma remessa. A fila surpreendeu os profissionais da saúde. Com alegria que a gente hoje inicia a vacinação dos idosos no nosso município. Nós começamos com a faixa com mais de 85 anos. Sim, nos surpreendeu essa busca por vacinas de manhã cedo. O idoso tem esse hábito de acordar cedo e vir buscar que bom que eles estão vindo. Nós estamos de novo reforçando que a gente está iniciando a vacinação. Talvez a gente não tenha doses nesta fase para todos os idosos com mais de 85 anos. Mas que a população fique tranquila, que na sequência que a gente for recebendo mais doses, nós vamos dar continuidade a essa vacinação. Foi muito bom estar acompanhando de perto essa vacinação dos idosos. Eles transmitem um olhar de esperança por dias melhores. Sejamos como eles, que logo, logo voltaremos à normalidade. E tem mais boas notícias. A Congregação para as Causas dos Santos, na Itália, validou o processo de beatificação do Frei Salvador Pinzeta. Isso significa que a documentação está dentro dos parâmetros jurídicos impostos pela Igreja Católica, que tenta comprovar um milagre atribuído ao Frei Salvador. Detalhes do milagre ainda não foram divulgados, mas trata-se da cura de uma mulher com câncer avançado que residia aqui em Flores da Cunha. A próxima fase é a criação de uma síntese do processo, o que será feito pelo postulador-geral Frei Carlo Carlone. A rede municipal de ensino está próxima de um retorno às aulas presenciais. Essa volta já foi divulgada pela Secretaria da Educação, que se dará de forma híbrida. Para tirarmos dúvidas sobre esse novo formato de ensino, conversamos com o repórter Enzo Manfrão. Olá, Gabriela. Olá, você que nos acompanha. Estamos aqui na Escola Tancredo de Almeida Neves, em meio a classes vazias, silêncio nos corredores, mas essa realidade vai deixar de existir a partir da próxima segunda-feira, com a volta das aulas presenciais na rede municipal. Neste ano letivo, teremos o ensino com aulas híbridas. E para entender um pouquinho mais sobre este tema, vamos conversar com a coordenadora pedagógica do município, Graziele Dalacqua. Graziele, então, como funciona, o que é esse ensino híbrido? Nós estamos passando por um processo em que a pandemia veio e fechou as escolas para o ensino presencial. Então, nós, enquanto instituição de ensino, estamos buscando estratégias, métodos assertivos que venham a proporcionar um processo de ensino e de qualidade aos nossos estudantes. Então, de acordo com esta nossa política, nós temos buscado políticas públicas assertivas. E o modelo híbrido é um dos modelos que tem sido adotado no mundo para que a gente consiga, então, amenizar a questão das dificuldades, das defasagens, das lacunas que este processo vem trazendo. E qual que é a expectativa para essa volta, esse retorno dos professores e dos alunos às salas de aula? Bom, a expectativa é muito grande, né, Enzo? A secretaria fez um levantamento e a possibilidade de retorno é maior do que 70% dos alunos da nossa rede municipal. Então, a gente pensa muito, a gente acredita muito no potencial do professor. Os nossos professores são verdadeiros heróis. Eles trabalharam com maestria no ano passado. A pandemia veio, todos tiveram que se reinventar. Professores, alunos, gestões, né, pais também precisaram reinventar seus métodos e os nossos professores, de uma forma geral, foram guerreiros. E a gente precisa aplaudi-los de pé, né? Então, imaginamos que esse retorno vai vir a dar subsídios para o professor, porque nós já estamos cientes de que nada substitui a aula presencial. Então, acreditamos também que isso vai ser um grande, uma motivação para esses professores para continuarmos, né? Porque nada melhor do que o olho no olho, do que o sorriso do aluno mesmo com a máscara, mas porque a gente saiba que ele está aprendendo, que ele está se desenvolvendo e assim a gente possa efetivamente concluir os nossos processos, a nossa missão de ensinar. E a questão do ensino híbrido. Tu, como coordenadora pedagógica aqui do município, tu acredita que ele vá ser efetivo? Enzo, acreditamos que a proposta das metodologias de ensino, elas têm uma mudança. A nossa base nacional, a base nacional comum curricular, ela vem para mostrar que nós não podemos mais ficar somente nos conteúdos. Nós temos que desenvolver competências e habilidades para o mercado de trabalho. E é isso que o modelo híbrido também vai desenvolver. Não somente o conteúdo como nosso carro-chefe, mas sim as diferentes habilidades que esses alunos vão precisar desenvolver para trabalhar no mundo que está se tornando cada vez mais tecnológico, mais digital e que exige, de alguma forma, também o desenvolvimento do raciocínio lógico, das competências de leitura. Então, tudo isso, o que nós queremos, Enzo, é que este modelo venha para tornar o nosso aluno autônomo e protagonista da própria aprendizagem. Então é isso, obrigado, Graziele. Deixamos aqui uma saudação super especial para os nossos professores, que são verdadeiros guerreiros e, olha, estão fazendo de tudo para colocar aprendizado na mente dos nossos estudantes. Volto contigo, Gabriela, no estúdio, Enzo Manfron, para o UF Notícias. Fica por aqui mais uma edição do UF Notícias. Agradecemos a sua audiência e a sua companhia. E compartilhe a sua sugestão de pauta através do nosso WhatsApp 999734771. Também acompanhe o Jornal O Florense pelas suas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube. OFTV, a gente fala, ouve e se vê aqui. Até logo! Oferecimento, Florence. Fante 50 anos. Juntos crescemos e escrevemos novos caminhos. Fante 50 anos. Legenda por Sônia Ruberti